Olá, meu nome é Carla e eu trabalho no Facebook e gostaria de convidar você para o defaults de Esporte Electro, agora em setembro de dia 15, onde irei dar uma palestra sobre como o Facebook faz o default de seu código de produção para centenas de milhares de servidores. Até lá!